Ouça bem neste instante querida o que agora vou lhe pedir Quero somente mais um abraço pois já é hora de me despedir Vou embora para bem distante levo meu coração em pedaço Só não choro em sua presença porque tenho meu peito de aço O que você me fez não se faz, não se maltrata um coração Não se troca um amor sincero por liberdade e ilusão Eu que sempre a ti fui fiel e queria pra ser minha esposa Desprezar-se a quem te adora para ser uma vil mariposa Quando um dia a fim dará jornada com seus cabelos embranquecidos Que os boêmios fugirem de ti e será o fim da sua triste vida E o dia que lembrar de mim, destas minhas palavras doídas Cabe a mim registrar seu fracasso no arquivo tão negro da vida E o dia que lembrar de mim, destas minhas palavras doídas E o dia que lembrar de mim, destas minhas palavras doídas